Eu dormi e deixei as portas das varandas abertas e tinha, eu acordei com os dois pititicos fazendo o maior escândalo, piando que nem os loucos e eles lá fora tentando pegar os passarinhos e os passarinhos zoando com eles. Aí aqui, o que aconteceu? Esse aqui se transformou no demônio da Tasmânia. Olha a zona aqui, acho que só ele que fez, não, todos fizeram. Todos fizeram essa zona. Geral. Olha isso. Olha isso. Olha essa bagunça toda. Geral. E a anta dormiu, porque eu tomei injeção, fiquei com dor e tudo mais. Eu tinha conseguido tirar o banheiro deles e tirar aquela terra, aquela areia fedida. Deixei secando lá fora, aí fui para o quarto e dormi. E acordei assim.